E aí galera, sejam bem-vindos ao canal pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao rap do Zoro Tava bem, peraí, é o rap do Zoro, é o melhor espadachim do canal do Enigma Esse é um dos raps que eu mais queria ouvir, porque o Enigma sempre traz um bom trabalho nos raps dele Todos os raps que eu, tem bastante rap que eu ouço dele até agora Eu ouço bastante, tipo aquele rap do Killu é um dos que eu mais ouço hoje em dia O rap do Zaraki também, o rap do Deidari do Bakugou, aquela arte explosão, aquela lá também ouço bastante Vamos ver se esse rap do Zoro aí, um dos personagens que eu mais gosto de One Piece, vai ser... Tenha ficado legal também, vamos ver se ficou legal também O Enigma é um dos meus raps geek favoritos agora dessa nova geração Eu acho que pode falar assim, dessa nova geração que tá aparecendo Ele começou a crescer agora, eu acho, não sei, não tenho certeza Eu acho que ele era editor, alguma coisa assim, e começou a fazer rap, não tenho certeza Mas ele tá fazendo um ótimo trabalho, os raps dele são um mais insano que o outro E vamos ver como ficou o rap do Zoro, o Zoro de One Piece Eu tô assistindo One Piece atualmente, assim, tô no episódio... Eu tô na saga da Ilha do Céu, já, saga não, eu esqueci... No arco da Ilha do Céu, assim, eles estão na Ilha do Céu, o Zoro é um dos meus personagens preferidos, assim Ele é o espadachim dos chapéus de palha, assim, só pra falar um pouco da história dele Ele é o espadachim dos chapéus de palha, ele teve uma história, pode ser triste no começo, assim Mas depois, assim, ele foi desenvolvendo até que ele encontrou o Luffy, essas coisas, assim Que é ser o maior espadachim do mundo, assim, o sonho dele, é ser o maior espadachim do mundo Ele tem um estilo de luta, assim, é só pra explicar um pouco da história Ele tem um estilo, ele chama de estilo Santoryu, que é em japonês, obviamente Mas é o estilo de três espadas, assim, eu acho que ele é o único espadachim que tem três espadas, assim Usa três espadas em One Piece, mas vamos ver como ficou esse rap do Zoro Eu tô bem ansioso pra ver, é porque juntou um dos meus personagens preferidos com o rapper geek que eu mais gosto Vamos ver em 3, 2, 1 e foi Quando era criança, no dojo da minha vila natal fui treinado Duas mil derrotas, me sentia por cuina sempre superada Mas eu não desisti, tanto tempo eu treinei Depois que eu melhorei Eu a desafiei, mas eu perdi Não entendia como se eu sempre treinava O mesmo sonho a gente compartilhava Mas pelo destino sua vida foi tirada Eu jurarei por ela e por mim No futuro eu serei O melhor espadachim Sozinho eu fiz minha caminhada Tornei um caçador de piratas Não havia mais caminho pra casa Fui salvo por um garoto com chapéu de palha Pra que eu conseguisse a minha salvação Eu sou o primeiro membro da tripulação Mas minha oportunidade aparece o segundo Eu desafiei o melhor espada cheio do mundo Fui derrotado de novo Minhas espadas perdi Mesmo que fure meu pés Eu me recuso a cair Ter uma ferida nas costas me faria desonrado Mesmo que aqui eu morra, me acerte pela frente Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado Eu juro por meu capitão que eu não perderei novamente Eu serei O melhor espadachim Eu farei Meu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho eu não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não sou Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho eu não volto em minha palavra Ou eu não sou É um beat de motivação A minha força se destaque meio a multidões A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo Que ele com capacidade para ultrapassar o ato Mostraremos que o limite está além do céu Derrotando seus soldados Enfrentando o próprio Enel Na escrita da minha história Eu não permito ter rassura Para poder salvar a Robin Eu desperto meu Ashura Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma Carregando sua vontade com a espada de Ryuma Tudo no chão nocauteado Eles estão desacordados Vejo que eu sou o único que pode enfrentar Kuma Não vai levar o meu capitão Pra isso vou fazer o que for Se essa é a única opção Do Luffy eu como ator Cada um foi separado então Preciso ficar forte por meu capitão Me curvar a você é a única opção Me treine até que eu supere então Nos vemos em dois anos Vou continuar treinando Pra que eu não perca pra ninguém no fim Até eu ser o melhor espadachim Eu serei O melhor espadachim Eu farei Meu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei Não perdem de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não sou Eu serei O melhor espadachim Eu farei Meu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei Não perdem de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não sou Ou eu não sou Incrível Gravou Nossa Sim Eu peguei Eu peguei parte das referências Porque Assim as referências finais do timeskip Eu não peguei tanto Porque nem a do Ender Na verdade eu levei spoiler Porque eu estou No arco Da ilha do céu Assim Ele já falou que quer ir lá derrotar Quer achar o Enel Para derrotar O Enel não O Deus não sei É o Deus Enel Ele quer achar o Enel Para derrotar ele Eu estou nessa parte Eu estou no episódio 160 e alguma coisa Porque eu não me der Que eu recordo muito Nem lembrar o número do episódio Só eu vou indo para frente Assim Eu estou nessa Nesse arco aí do Enel Assim Eu acho que eu levei um pouco De spoiler até Bom Mas eu levei muito spoiler Já de One Piece Eu não me importo com isso Também Isso daí Spoiler é o de menos Para mim Não sei porquê Mas o rap ficou incrível Mais um rap incrível Do Enigma O beat Eu acho que foi um beat Mais de motivação É relacionado com o Zoro Também tem bastante motivação Na história do Zoro Ele quer se tornar O maior espadachim do mundo É o sonho dele Todos os 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 membros Do Chapéu de Palha Do bando do Chapéu de Palha Tem o sonho O sonho do Zoro É se tornar o maior Espadachim do mundo Ele quer derrotar o Mihawk ainda É se tornar o maior Espadachim do mundo Eu tenho certeza Que ele vai conseguir assim Tanto que ele Foi treinado pelo Mihawk Pelo próprio Mihawk Assim Então com certeza Ele vai conseguir Atingir o sonho dele E Eu comparei esse Comparando assim Com um pouco Com o último rap do Zoro Que eu ouvi Que foi o rap do Daru Eu gostei O rap do Daru e do Zoro É um dos que eu mais ouço Assim E vai competir com esse Porque esse daí Eu gostei bastante Também A letra ficou perfeita Assim Gostei demais Assim O flow ficou ótimo Assim O refrão foi uma das partes Que eu mais gostei Assim também O refrão ficou ótimo Assim Ficou incrível Parabéns pro Enigma Eu não teria muita coisa Assim se eu fosse comentar Eu não teria tanta coisa Pra comentar Porque a única coisa Que eu tenho pra falar Que ficou incrível Assim Flow, beat A letra A letra Teve várias referências Algumas eu peguei Por conta do Que eu já assisti Assim Algumas partes Assim Algumas partes Que apareciam no rap Eu já assisti Assim Tem algumas partes Que não Que foi relacionadas A timeskip Essas coisas Assim Mas ainda não Espero chegar lá Rápido Assim Na verdade Eu tô assistindo Uma pista Um pouco lentamente Porque eu quero Pegar cada detalhe Assim Assim Mesmo que eu Tem vezes que eu não consigo Tem vezes que eu assisto Uns 10 episódios por dia Assim Porque agora tá bem legal A parte que eu tô Tá incrível A parte que eu tô E como eu falei E como eu falei O Zoro É um dos meus Personais preferidos Assim Ele é Eu gosto bastante Da personalidade dele Assim Ele é um dos mais Ciel ao Luffy Eu acho Não sei Ele é Eu acho que é um dos mais Ciel ao Luffy Assim É o que mais obedece Assim Porque É um dos Verdadeiros amigos Do Luffy Assim Já que ele foi o primeiro Também Ele foi um dos primeiros O primeiro na verdade Que entrar pro bando Do Chapéu de Palha Eu acho que ele tem um respeito Maior pelo Luffy Não que os dos outros Sejam menos Assim Mas como o Luffy salvou ele Assim É O Zoro foi o primeiro Que o Luffy chamou Assim Meio que transformou A vida dele É E eu acho que ele É o que mais contém Mais Ele que Tem mais de respeito Ao Luffy Assim Tanto o Luffy Tanto o vice-versa Eu acho que o Luffy Tem bastante respeito Por ele também O Zoro É o imediato Do bando Do Chapéu de Palha Assim É E é um dos Como eu falei É um dos personagens Que eu mais gosto Gostei demais Do Rap Parabéns pro Enigma Parabéns demais Se você ainda não conhece O trabalho do Enigma Dá uma passada No canal dele Ele tá fazendo Vários Raps incríveis Eu recomendo demais Assim Então dá uma passada Lá no canal dele O Rap do Killua Rap do Bakugou Todos os Raps que eu ouvi Até agora Ferem incríveis Até agora Talvez O único Rap Que eu não ouço Tanto Mas eu gostei também É porque eu acho Que eu não peguei Tanto pra ouvir Assim Que eu vou pegando Assim O Rap do Kyoho Ainda Eu gostei demais Daquele Rap Mas aquele Eu gostei demais Daquele Rap Mas eu não tô ouvindo Tanto Porque Eu acho Que é porque Tem tanto Rap Pra ouvir Assim Mas eu gostei De mais Daquele Rap Do Killua Assim Eu recomendo demais Vai lá E dá uma passada No canal dele Você vai gostar Bastante Do trabalho dele É incrível Assim Ele tá evoluindo Demais Então dá uma passada Lá Se inscreve Deixa o seu like Lá O link do vídeo De novo Tá aí O link Nosso grupo De WhatsApp Também O link Da página Do Facebook Eu não tô postando Se quer que dizer Episódio De anime Vai ter um comentário Fixado E comenta aí Com vocês Se vocês querem Que eu reajo Ok Então foi isso Até o próximo Tchau Tchau